Essa é a situação do Hospital Agamemnon Magalhães, que me acompanha aqui para você ver. Em vez de caixar com os hospitais do Recife, caixa com o Carnaval. Não tem feito nada por esses coitados aqui, tudo sofrendo. Porque lá na cidade do Atlântico, a minha presidência do governador dizem que a saúde está a hora. A emergência cardiológica do Hospital Agamemnon Magalhães entregue as mostras. Entregue as mostras inteiramente. Muitos estão precisando de um leque do T.I. Estão aqui, aguardando a mercê da sua própria sombra. E só Deus sabe.